Ó, deixar a pele melhor, mudar a cor dos olhos, dos dentes e até do cabelo. Quem nunca usou aqueles aplicativos de celular pra dar um tapa, assim, um up, um tapa imediato no visual? Eu já usei um monte já. A gente usa, né? Eu uso direto também. Bom, o negócio é o seguinte, é que tem um artista famoso que postou uma foto e foi acusado de usar os famosos aplicativos pra ficar melhor. Será? Mas dessa vez, não foi no rosto que ele usou o aplicativo. Ah, meu Deus! Não foi no rosto. Não foi no rosto. Foi na barriga. Não é o Zeneto que usou o aplicativo também pra aumentar nada. Nós estamos falando da barriga de um certo famoso chamado Kawan Raymond. Vamos ver a foto. Queria ver com você, Jasson. Você acha que tem algum tipo de modificação aí nessa foto? Será que ele usou o Photoshop, um aplicativo? Ah, deve ter usado, né? Eu acho que a foto é natural. É natural essa aí. É natural. Essa é natural. Sabe por que eu tô perguntando tudo isso? Por quê? Porque a Aline Moraes, que é ex do Kawan Raymond... Falou que não é tudo isso, não. Não, ela sugeriu que ele usou um aplicativo nessas fotos. Fez lá uma brincadeira dizendo que ele usou o aplicativo. Qual o app? Ela perguntou assim, qual o app? Mas não porou por aí também. Outro famoso repercutiu a mesma foto do Kawan, que foi o Rodrigo Faro. Ele fez a mesma pose do ator e disse assim, ó. Já que todo mundo está fazendo a montagem com a foto do Kawan Raymond, também fiz a minha montagem. Olha lá, ó. Eu tô achando que não tem montagem nem na foto de um, nem na foto do outro. A Cecília sabe bem, conhece. Depois... Eu não entendo muito o aplicativo. É verdade. Eu também não entendo muito o aplicativo. Eu não conheço nada. Não, eu tô vendo pelo visório. Depois o Rodrigo Faro falou que não usou o aplicativo, que a foto é real. Eu acho que são fotos reais. Eu também acho. O que vocês acham? Que usou o aplicativo? Porque tem o aplicativo. É que o homem não usa o aplicativo. Não. Não sei. O homem não usa. É que tem o aplicativo que faz isso. Faz? É? Eu não conheço. Foi barba, cabelo. Aí, não para por aí, gente. Continuação da fofoca. Tem um outro famoso, mais famoso ainda, mais famoso de todos, que é um certo apresentador. Sim. Que nós temos certeza que não é montagem. Esse é verdadeiro. Esse é verdadeiro. Olha aí, ó. Atenção. A descer. Vamos ver. Ih, o que que é isso? O que que é? Aí. Aí, esse é verdadeiro. Esse é verdadeiro. Esse é verdadeiro. Certo aqui, de verdadeiro. Esse é verdadeiro. Gente, com a família na praia. Esse é o Leçóis Maranhenses. Leçóis Maranhenses. Leçóis Maranhenses. Leçóis Maranhenses. Leçóis Maranhenses. Essa foto, o Jason me fala, você é montagem ou não? Não, claro que não. Judite, você que já viu o tanque do Jason, é montagem ou não é? Olha, eu me di aqui, não é montagem. Não é montagem. Você já viu, né, Judite? É o tanquinho chegue em roupa. Você já lavou roupa nesse tanque, né, Judite? Chegue em roupa, mas não é montagem. Fala sério que você já lavou roupa nesse tanque. Que loucura. Jason, você podia levantar a camisa agora, pra gente tirar dúvida. O que você acha? Ela tá louca que você... Tira a camisa. Tira a camisa. Tem um contrato, tem um contrato aqui que proíbe. O Alex acerou, a procuração pra mim é que eu não permito.